Patrick, Luciano, na trave, Kaleri perdeu, quase o empate do São Paulo E eu não sei se o Kaleri tava impedido não É que Kaleri finalizou pra fora, seria um lance pra ser revisado Que chicotada do Luciano, que lance A reação de Rogério Ceni, contraído ao Carmo Pra ele seria melhor